Abertura 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 Ai, 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 ai! Eu vou te dar um abraço! É um abraço! Souferiques brilhos Souferiques brilhos toma guerra ONG T spontanses brilhos V käy e não o manu Ah no sombra do lelemã poder do lelemã Ah no sombra do lelema meu dinheiro do lelema Ah no sombra do lelema Eu só vou fazer Vamos dizer que o merco O merco do lelema Eu posso contar que o merco Eu posso contar que o merco Amém Amém Amém